Fala rapaziada, eu sou o Luizão e bom galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Na verdade não é bem uma série, mas é um vídeo aqui meio especial, porque a gente vai fazer hoje Minecraft Só que a cada 3 minutos, nós viramos um personagem de Coraline e hoje eu estou aqui com o meu amigo Cam pra me ajudar nesse vídeo Fala aí Cam É ele mesmo mano, o Canzão Então Cam, vamos começar aqui mano, porque a cada 3 minutos a gente vai virar um personagem de Coraline e o Mundo Secreto Que véi, é um filme que eu gosto muito e que muita gente aí gostou da série no canal Então eu vou querer fazer isso aqui Cam, beleza? Pode ser assim Cam? Beleza, beleza Mano, e fala aí Cam, qual personagem seria querer virar mano, porque a gente não sabe qual personagem a gente vai virar, tá ligado? É... o Weib Você quer virar o Weib mano? E o Bobinski que você fez mano, você gosta dele? Eu gosto, mas é difícil fazer a voz dele Ai, 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 é verdade mano, ele é meio... É um camarada meio... como eu posso dizer mano, eu não faço ideia do Weib Mano, ele é meio russo É, ele é meio russo, ele puxa o Weib Aí é meio difícil fazer a voz dele Porque ele dói a garganta Então faz a voz dele, ah não, então vou fazer se... Mano, eu ia fazer o Can fazer a voz dele aí, mano, só que vai doer a garganta dele, então não vou fazer ele não, mano, então... E ainda tem muito vídeo pra gravar hoje, então... Exato, mano, o Can ainda tem que... Mano, já... Ah, deixa eu perguntar um bagulho meio estranho, mas deixa pra lá, mano Não, pode perguntar, vai, vai Deixa eu perguntar se você já gravou com os seus, Can, já gravou? Mano... Ainda não Mas é só um, então... Então o Can tem que gravar os dele ainda, mano, inclusive vai lá no canal do Can Deixa o likezão, galera, e se inscreve no canal também, mano, passa no canal do Can, que nem eu já falei E Canzão, tá faltando um tempinho aqui pra gente virar o nosso primeiro personagem Então, cara, falta um minutão pra gente virar o nosso primeiro personagem aqui, mano Então vai ser o seguinte, eu vou fazer uns itenzinhos aqui, Can Eu já tenho uns palitos aqui, mas eu vou fazer itens aqui pra gente meio que fazer espada e tal, beleza? Então vai ser basicamente isso, cara, vai ser basicamente isso aí Olha só, idade da pedra, mano, idade da pedra, então... Idade doizão Não, não tem nada a ver disso não, cara, falta aí 30 segundos, mano Falta 30 segundos pra gente virar o nosso primeiro personagem aqui de Coraline Mano, eu tô bem ansioso pra isso, velho Porque eu gosto muito de Coraline, entendeu, velho? E vai ser um negócio muito insano, velho Faltam 20 segundos, eu vou fazer só a machadinha, velho E aí vai ficar melhor pra nós ficar de boa, beleza? Vou fazer uma machadinha aqui, porque, ó, dá pra nós fazer isso aqui, mano Com a machadinha, nós quebra muito mais rápido e faltam 10 segundão, cara O que você acha, mano? Qual que você acha que você vai ser aqui, mano? Eu não faço ideia, cara Eu acho que eu vou ser o gato 3, 2, 1, e foi! Quero aí, deixa eu ver como é que foi a situação aqui E, mano, você tinha crachado meu online aqui na hora que a gente se transformou, digamos assim Acho que bugou na hora de transformar Mas, velho, eu virei o gato aqui, mano, o gato preto E cadê você, Khan? Eu quero ver quem que você virou, mano Cara, você vai gostar Eu vou gostar? Eita, pega, mano! O cara virou o Vibe, velho O outro Vibe, galera Eita, pega! O cara virou o outro Vibe, galera Lembrando que esse aqui vai ser os personagens do outro mundo, né, mano? Eu acho que vai ser... Eu não avisei isso, mas vai ser os personagens só do outro mundo, mano Então a gente vai ver só personagens do outro mundo, tá ligado, velho? Eu tenho muito menos vida aqui, ó, Khan É, Loro, você é um gato? Cara, eu tenho que ficar ligado aqui, mano Porque senão eu vou acabar morrendo, velho Tendo outra vida aqui, beleza Ó, vou pegar um pouquinho de coisa aqui E, mano, vamos que vamos, Khan Daquele jeitinho aí, mano Ok, inclusive Põe um Game Rule aí pra gente, por favor Porque caso a gente morra aí, se a gente possa sair, mano Deixa eu olhar o... Enquanto isso eu vou olhando aqui, ó Deixa eu olhar o Vibe Fica parado aí, ó Eita, pega! Mano, o Vibezinho, galera O outro Vibe do outro mundo Que é meio que fica com os algodão doce aqui, mano Os algodão doce ao redor, mano É muito bonito, mano E o gato aqui, velho É bonitão também, mano Olha aqui, velho E o gato preto, mano Basicamente é isso, viu, galera? O que você tava arrumando aqui, Khan? Fazendo um trampolim, mano De madeira? Não, eu ia pegar madeira E tava muito cima Aí eu fui fazer isso Ah, pode par, mano Entendi, velho E, mano, vocês tão vendo aqui Com o bagulho insano Khan, o que nós podia fazer aqui, mano? O que você quer fazer, velho? Cara, bora com sua casa Cara, o que é... Eita, pega! Você morreu pra árvore, cara Mano, eu morri Você pulou debaixo da árvore também Quando ela tava caindo, cara Mano, eu fui esmagado pela árvore Meu Deus do céu Que bagulho insano Khanzão Faltam aqui agora Mais alguns minutos Pra gente virar O próximo personagem aqui Que, no caso, agora Faltam um minutão, mano Vai faltar um minutão Pra gente virar Um personagem aí de novo Do outro mundo de Coraline, beleza? Então, vai ser isso, viu, galera? Vai ser basicamente isso aí Vai faltar... Agora faltou um 55 segundos Então, Khanzão Vamos construir uma casa aqui, mano Aproveitar que a gente pegou muita madeira Vamos começar a construir uma casa, mano Você quer construir uma casa? Não, não, não Quer construir uma casa dentro de uma caverna? Aham Pode ser, então, mano Vamos construir uma casa dentro de uma caverna aqui, velho Que vai ser muito top, Khan Vai ser muito top Inclusive tem um bloco aqui Ah, achei que era um bloco diferente Mas é areia, mano Que eu tô com a textura diferente Então, Khan Vai faltar aqui, mano 30 segundos Pra gente Meio que se transformar novamente Em um novo personagem Então, fiquem ligados aí, minha gente Porque, cara Vai ser um bagulho insano Eu quero muito que vocês deixem o like de vocês, tá, mano? Que é muito importante Viramos o gato O Khan virou o Ibe ali, mano O Ibe com o algodãozinho doce E, mano Faltam agora 10 segundos, mano 10 segundão Pra gente virar, mano Então, bora que bora, Khan? Bora Bora que bora aqui Faltam 3, 2, 1 E... Pera aí Calma Deixa eu ver Pera aí Eu tô ouvindo alguma coisa aqui Uh! Virei a Beladama, velho Virei a Beladama, Khan E você? Quem que você virou? Luiz Mano Eita, pega, mano O Khan ficou gigante, mano É o Bobinski, velho É o Bobinski, mano Mano, o Khanzão virou o Bobinski, galera Você é meio bobo mesmo, né, Khan? Ah, o que fala? Você é tipo o Luizão Você fala doido Cara, eu sou a Beladama, mano É isso, tá ligado? Mano, olha essa galera A Beladama aqui, mano Mano, muito top Gosto muito da Beladama Que, véi Sensacional, cara Pra mim Dispensa comentários da Beladama E, véi Eu só não sei porque os bracinhos dela Não tão mexendo, véi Era pra tá mexendo os bracinhos dela, véi Na moral mesmo Não gosto da Beladama, então Por quê, mano? Cara, ela é do mal Você se assusta com ela de noite, mano? Ela é do mal Cara, eu acho ela do mal Mas é um personagem que, véi Que eu consegui colocar aqui no Mine Ficou muito top no Mine, entendeu, Khan? Verdade Ficou muito bonito, mano Ficou muito bonito, mano Então, Khan O que eu vou fazer, mano? Eu vou Fazer o seguinte Eu vou fazer Meio que uma entradinha Aqui pra nossa casa, tá? Beleza Faz aí, mano O que você vai fazendo aí, mano? Você vai pegar recurso? Como é que é? Pode ser Beleza, mano Então o Khanzão vai pegar recurso aí Daquele jeito Enquanto isso Estamos fazendo aqui Na entrada da nossa casa Que tá ficando bonita, véi Eu tô gostando, véi Pra uma casa que a gente tá construindo aqui Às pressas Tá ficando muito bonita Tá ligado? Tô gostando muito Olha só Fiz a portinha A portinha aqui é moderna, né, véi? E pra ficar mais bonita ainda, Khan A gente vai trazer um pouco de carvão aí pra gente Enquanto isso Vou fazer na entrada da nossa casa Que tá ficando muito bonito Cara, eu não lembro mais Como é jogar Minecraft normalmente, véi É meio difícil Cara, eu também não lembro Faz tempo Mas eu gosto muito do Minecraft Survival, mano Inclusive se vocês querem uma série Survival aí Sei lá De algum De alguma coisa, mano Qualquer Qualquer Modo aí Alguma série, por exemplo De terror Quem sabe uma série de Herobrine aí, mano Seria da hora fazer, mano Uma série sobrevivência de Herobrine Imagina Ia ser da hora, hein? Mano, aí ia ser muito top Alto Alto Sustos Alto Sustos mesmo, mano Porque, véi O Herobrine É um... Ô, Khan Não passa aqui, mano Não passa? Vai ter que fazer aberto, mano Porque senão não passa Tá bom assim Assim já entro Beleza, ó Mano, ficou da hora a nossa casa, mano Eu gostei demais, viu, Khan? O que você achou, véi? Você gostou, véi? Mais ou menos Podia ser melhor Cara, é porque a gente não tem muita coisa, né, Khan? Não tem como ser bom, véi Inclusive, a gente podia ter... Vamos ver... Mano, eu vi uma vila por aqui, Khan Uma vila? Sei lá, mano Eu queria achar uma vila que era melhor Pra gente ter cama, mano Ah, eu matei ovelha, né, véi? Tem ovelha pra lá Khan, faltam aqui agora Cinco segundos Para o último personagem aqui No nosso Minecraft E foi! Deixa eu ver Calma aí Meu Deus, Khan! Hum Eu virei a Bela-Dama Cabulosa, tá ligado? Cabulosa? Como assim? Cabulosa, mano A Bela-Dama tem várias fases, entendeu? Eu sei, isso eu sei E eu virei a forma mais cabulosa dela Khan, você pegou... Pega umas lãs pra gente, Khan? Você tem lã aí? Calma que eu tô tentando achar Beleza, pega... Aqui atrás, só eu O quê? Khan virou o outro pai, mano Que da hora, véi Eu sou o outro pai Eu toco piano Mano, cara... Muito top, mano Inclusive, quem fez o outro pai, galera? Todos os personagens aqui No caso, ó, vou falar O Goten fez o gato O Khan fez o Bobinski Eu fiz... Não, eu fiz assim Eu ia falar que eu fiz a Bela-Dama Mas quem fez a Bela-Dama Foi a Rebeca, mano E o Akira fez O outro pai, mano E o Aibe também Quem fez, mano Foi o Gabu Só que não o outro Aibe Você pegou o ovelha aí, Khan? Não, não achei Hum, droga, mano Ih, Luizão! O zumbi com o pau, Luizão! Meu Deus, ei! Mano, entra dentro da nossa casa, Khan Mas não tem porta? Ah, mano Nós falamos assim, Khan Vem cá, mano Fala pelo menos Se você pegou umas tochas, mano Não Ah, Khan Que isso, velho Tá A gente se tampa aqui, ó Aí, ó Já era Ai, ele entrou! Ele entrou, mano Ferrou, velho Meu Deus Meu Deus Acaba com ele Acaba com ele Meu Deus Calma Calma Nossa, o zumbi é bombado Ih, tem uma pá Ele dropou a pá, mano Boa Beleza, Khan Tamo aqui na nossa casa Claro que eu com beladama Eu não passo em tudo, mano Mas olha só, mano Essa beladama aqui Essa beladama aqui Já movimenta as mãos, mano Caraca, mano Muito top, velho Tem o machadão aqui, mano Pode ficar tranquilo, velho Mano, esses zumbis são Mano, esses zumbis são Eu quero ateia Mano, esses zumbis são muito estranhos, mano Olha isso, velho Aqui Meu Deus, velho Caraca, mano O que, mano? O cara caiu lá embaixo, velho Eu achei uma caverna Uou, uma caverna, velho Tem ferro aqui, mano Da hora, velho A gente achou finalmente o bagulhinho aqui da hora, mano Mas, se eu não me engano, Khan Agora não vai ter mais nenhum personagem, beleza? Então, a gente só vai ficar, sei lá Zoando aqui Não sei, olha o tanto de bicho que tem aqui, mano Cezão, vem cá Cadê? Vou te mostrar um truque do Mine Ela fica aqui, nesse bloco aqui Ah Tá lá? Tô Mano, isso aí não se faz, não, Khan Viaja, não O cara vai me derrubar na lava, mano Vai! Vai! Caiu na lava, mano É uma bruxa Eu vou morrer Eu vou morrer A Bela Dama Morreu, mano A Bela Dama morreu Acho que eu até voltei aqui Ah, não, voltei não, mano Acho que eu tinha voltado a ser Luizão Mas, mano Não tem mais personagem aqui, galera Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esquece de deixar o like Se inscrever E me seguir lá no Instagram Não se esquece de passar lá no canal do Khan Que é um canal muito top E, mano Eu quis ter um zumbi de metralhadora aqui, mano Que doideira, velho Corre, zumbi de metralhadora Mas é isso Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau